Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilseletricista. A minha cliente viu esta lâmpada Inset Killer LED. É uma lâmpada LED, mas também é uma exterminadora de mosquitos e pequenas borboletas e outras coisas. E ela se interessou e encomendou três lâmpadas. Só que ela testou em um bocal e depois em seguida em uma tomada e só estava acendendo a parte de ultravioleta inferior. A lâmpada não estava acendendo. Então ela achou que as três lâmpadas estavam com defeito. Aqui na caixa mostra 120 volts, mas na lâmpada está escrito LED 15V. Esse bulbo aqui, tem uma placa de LED aqui por dentro. E diz aqui a alimentação AC de 175 a 265 volts. Ou seja, isso é uma lâmpada para redes de 220 volts. Então, mandaram, botaram a caixa errada na lâmpada, a lâmpada errada na caixa certa. Agora, para trocar isso pela internet, já se passou mais de não sei quanto tempo, fica complicado. E você utilizar um autotransformador, por menor que seja, para alimentar uma lâmpada, eu acho que é um desperdício. Sinceramente. Eu não sei se somente essa parte aqui, em 127 volts, ele vai conseguir matar o mosquito. Porque ela fica iluminada. Se eu plugar ela numa tomada, né? Porque se eu plugar ela como lâmpada, ela não vai acender. Vamos ver. Vamos plugar aqui numa tomada com um bocal adaptador. Olha aí. Tem uma luz LED de... Eu não sei se isso é ultravioleta ou é uma tonalidade violeta. Mas parece que os mosquitos se sentem atraídos por essa cor. Aqui tem um aviso para não enfiar o dedo aqui dentro. Porque essas placas metálicas, eu tenho quase que certeza que ela vai ficar com a atenção da rede, hein? No caso aqui, 127 ou 220. Então, quando o inseto entrar, ao tocar entre as partes metálicas energizadas, ele virará uma carga e torrará. Isso aí deve fazer até barulho, né? Fritura, fritando os insetos. Agora, essa base aqui, com uma placa LED, cujo circuitinho está aqui, está preparado para essa tensão de 220. Algum técnico poderia abrir isso aqui e modificar para funcionar em 127 volts. Eu é que não vou perder meu tempo. Eu não tenho tempo nem de tomar um café. Vou perder tempo e modificar a lâmpada para os outros. Isso aqui, na internet, deve ter sido muito barato. Muito barato mesmo. Um dólar, dois dólares, três, sei lá. Pouca coisa. Então, é mais fácil que ela toie essa lâmpada para quem tem pontos com 220. E tem mosquitos também, né? Acho que na casa dela nem mosquitos não tem. Não sei nem por que ela comprou isso. Às vezes a pessoa vê uma oferta desse Shoptime pela internet e acha barato e quer comprar. Então, isso aqui é... Ela mesmo falou que ela é do tempo, daquele espiral verde que você acendia com fósforo e ele ia soltando aquela fumaça. Eu acho que é a base de citronela. Você espantava os mosquitos e todo mundo ficava intoxicado de fumaça. Misericórdia! Tenho de iluminado!